E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo e me diz o meu canal. Agora lá, os últimos dias. Agora sim! Solzinho... Caramba, hoje vai ter coisa para colher, hein? É, hoje vai ter coisa para colher. Deixa eu ver aqui. Quanto eu tenho? É, mas dá para posicionar o inverno. Pede essa maçã, filho da mãe! Pede essa maçã. Pede essa maçã. Pede essa maçã. Pede essa maçã. Peguei um chocolate a mais. Pede essa maçã. Pede essa maçã. Eu queria saber porque algumas não tem esses itens assim né, que a gente pode comprar baratinho. São só itens caros. Nossa, 668. Não, acho que os 11 estão de bom tamanho. Agora vamos procurar a flor. Ah, já chamou. Vamos ver que cada uma tem um horário né. Olá. Quase mudando dela. Pensa, eu não espero aqui. É melhor esperar aqui né. Opa, e aí molhento. Muito obrigado. Caramba, essa tá difícil mudar o coração hein. Senhor. Vê se eu acho algum item aqui depois né. Mas, tem que chamar rápido. Já que eu tô aqui. Melhor não deixar o estoque acabar né. Melhor não deixar o estoque acabar. Agora vamos correr aqui contra o tempo. Pegar tudo que tem que pegar. Deixa eu deixar cheio aqui. Vê se eu deixar que cabe. Tchau, tá trước & 봤 p... Pega. analyses vai ter aves matildo. Mas, acho que os 14 amigos até certo. Eu queira xost gráver por seus fundos. Tchau, tá. Tchau,ita. Entra 0.002 beijo. Tchau, tchau. É... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau... Já rega aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em baixo. Tá, que eu já cuidei. Tá, que eu já cuidei. Vou pegar tudo que eu consegui pegar aqui agora, pra não ter que sofrer depois. Tá, que eu já cuidei. Já que eles são mais fáceis de quebrar. É só fazer uma fileirinha e... ... 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 Hoje é sexta-cheira... Dia da abóbora... Peraí, se eu dei um chocolate pra Popuri, porque ela vai vim pra cá... Isso conta com um presente? Será que isso conta com um presente do dia? É... Acabou... Você vai dar duas pras crianças, tá? Depois dele vem a Popuri... Deixa o chocolate aqui... Mas vocês são chatos, hein, crianças? Mas vocês são chatos, hein, crianças? Guardar o regador, porque o regador agora... Não vai não ser mais útil... Acho que agora não temos mais nada pra regar... Espera, Popuri chega... É... 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 Ela aí... Não acho que a gente só ganhe doce na festa da abóbora... Eu também quero! E é isso mesmo. Vamos ver... quantos mil a gente tem... Volta caramba! Você está esquecendo um monte de coisa aqui... O vinho da Karen... Vamos supor que não conte... Né? Pode não contar... Supondo que não conte... É bom já dar um a mais... Ah... Melhoria... Cara... Aqueles dias eu pego... A marreta... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... É na dúvida a gente coloque mais um... Subindo... Agora a Dona Anne... Que ainda não muda esse coração de jeito nenhum... Cadê Dona Anne? Dona Anne... Ué, cadê o chocolate? Eu tinha pegado mais chocolate... Finalmente... Coração amarelo... Nossa... Vou pegar aqui o papel pra ver... Pousada... Putz, só amanhã... É num sábado que tá falando aqui... então só amanhã... Olá... Pena que poucos visitam essa biblioteca com frequência... É, eu não posso ficar visitando a biblioteca todo dia, né? Não, Dona Karen não está aqui... Que é uma pena... Já que não posso entregar o último presente... né? Último presente do outono... Opa, passei no mercado... Não sei porque, mas eu venho pensando... Muito em você nos últimos dias... Brincadeirinha... Aham... A gente acredita que é brincadeirinha... As crianças ali, compadre... Opa... 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 Não... Opa... 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 As últimas coisas aqui... Opa... 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 O que é isso? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe e inscreva-se se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, se gostou do vídeo.